O Sporting deu este sábado um passo muito importante rumo à meia-final da Liga Europeia. De hockey em patins, em solo italiano, os Leões colocaram-se em vantagem na eliminatória dos quartos de final no duelo com o campeão italiano Lodi, ao vencerem por 5-3. Desde logo, com um pavilhão muito bem composto, foi o conjunto transalpino inaugurar o marcador através de Domenico e Luzi. Angelo Girão, pouco depois, foi gigante ao impedir o segundo golo do Lodi. A desvantagem foi anulada por Ferranfon, que no final do primeiro tempo não conseguiu converter da melhor forma este livre-direto. O marcador ao intervalo espelhava o equilíbrio até aí sentido. A abrir a segunda parte, Raul Marim assinou a primeira vantagem a verde e branco na partida e uma vez mais, Angelo Girão mostrou-se uma muralha intransponível. Os Leões estavam por cima e o golo de Ferranfon dava essa mesma confiança, assim como o segundo golo apontado por Raul Marim. O Lodi ainda conseguiu reduzir, mas Raul Marim de novo fez o atrique com o adversário a fechar as contas do jogo nos dois golos de diferença. Sim, viemos jogar um pavilhão muito difícil, muito complicado. O Lodi é o campeão atual italiano, sabemos das dificuldades que íamos passar, sabemos que estamos a jogar contra uma grande equipa e tínhamos que sofrer, foi isso que aconteceu. Soubemos estar nas diferentes fases do jogo, soubemos passar pelas adversidades e isso foi mais difícil. No final conseguimos uma vantagem importante, o resultado poderia ter sido até mais dilatado, mas o Lodi tem uma excelente equipa e é isso que temos que salvar. Viemos ganhar um excelente pavilhão, um excelente moldura humana e queremos levar a decisão para o pavilhão. O João Rocha que é isso que é o mais importante. Estamos no intervalo da eliminatória. Saímos satisfeitos obviamente com o resultado, saímos com boas sensações do jogo. Há ambiente difícil, equipa difícil, equipa com qualidade. Sabíamos que tínhamos que sofrer, porque também sabíamos que tínhamos a capacidade depois para esticar o jogo em determinados momentos e aí tentarmos, entre aspas, matar o jogo. Acabámos também por ser felizes num ou noutro momento, mas quem trabalha desta forma merece. Portanto, parabéns aos jogadores. Estamos na frente, vamos ter que continuar a trabalhar muito e desde já um apelo a todos os esportinguistas para encherem o pavilhão João Rocha, porque vamos precisar obviamente do apoio deles para, pelo segundo ano consecutivo, estarmos presentes na Final Four da Liga Europeia. A intenção verde-branca passa por garantir um lugar no loto das quatro melhores equipas da Europa pelo segundo ano consecutivo. E por isso, para o treinador Paulo Freitas, estamos apenas no intervalo de um jogo que terá uma segunda parte com muitas dificuldades, tendo em conta a qualidade do adversário. Nós vamos encarar o próximo jogo, obviamente, da mesma forma que encarámos este. Nós queremos, obviamente, ganhar. Percebemos é que na primeira parte do jogo saímos na frente. E saímos na frente, temos que redobrar a nossa competência, porque o nosso objetivo, claramente, é estar na Final Four. Portanto, é muito mais confortável estarmos na frente neste momento da eliminatória do que se tivéssemos com a eliminatória empatada ou atrás. Portanto, valorizarmos o resultado que aqui fizermos, percebemos que vamos ter que continuar a trabalhar muito, percebemos que vamos ter que ser muito competentes e muito fortes para podermos estar onde queremos, nas 4 milhões de equipas da Europa, para já, numa primeira fase. Objetivos bem definidos para o plantel leonino, que dia 6 de abril conta com o pavilhão João Rocha, repleto de suportinguistas, no apoio aos campeões nacionais, que querem seguir em frente para a Final Four da maior competição europeia de clubes de hockey em batiz.